E, maravilha, meu primo tava com o seguinte problema Ele pegou, conectou esse mesmo pendrive que tá aqui na minha mão Em um computador aleatório Se eu não me engano foi em uma lan house Só que esse pendrive aqui, tá com todas as fotos da filha dele Desde quando nasceu Além de outras fotos de amigos, etc E já era de se imaginar que o que aconteceu com esse pendrive aqui Meio que corrompeu, tá com vírus Aí ele veio aqui em casa, me trouxe o pendrive Pra tá tentando recuperar as fotos, os arquivos Tem arquivos aqui também Então falei, poxa, vou fazer um vídeo Lembrando que esse vídeo aqui não é patrocinado Não é patrocinado Porém falei, poxa, vou fazer um vídeo que outras pessoas podem estar com esse mesmo problema Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo Eu preciso nem falar pra você se inscrever no canal Se inscreva no canal, que é de graça Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like, deixa o like Que você me ajuda demais também, ajuda muito Ó, vou passar aqui pra tela do computador Show de bola, já estou aqui na tela do meu computador Deixa eu conectar esse pendrive aqui Se liga só Beleza, foi conectado Vou abrir o pendrive Ele nem apareceu aqui Esse pendrive tá demorando muito também pra aparecer Agora que o pendrive foi aparecer Depois de uns 15 segundos Eu vou pegar e vou abrir esse pendrive Esse pendrive aqui é de 30GB Vamos abrir Ó, estão podendo acompanhar Que só mostra isso aqui, ó Analise Se você for entrar aqui, ó Mostra um problema, coisa e tal E estão podendo acompanhar Mas é bom mostrar também Que vocês estão podendo acompanhar Que de 28GB, 08 Só tem 7,98 Disponível Livres aqui Então quer dizer que os arquivos ainda estão aqui O programa que eu vou estar usando vai ser esse daqui, ó Esse é o programa que a gente vai estar utilizando nesse vídeo Mais uma vez lembrando que esse vídeo aqui não é patrocinado Não é patrocinado Não tô ganhando nada fazendo esse vídeo aqui Deixa eu chegar mais pro lado aqui pra vocês verem melhor Esse programa promete recuperar arquivos apagados de pendrive HD externo HD interno Cartão micro SD também Ele recupera e restaura os dados Até mesmo aqui de desktop, listeira Se você apagou algum arquivo sem querer Ou algum arquivo que você pensou que não ia ter utilidade E você sente falta desse arquivo Com esse programa aqui você tem grandes chances de recuperar Vou estar vindo aqui em Analise, ó Que é o pendrive Só você escolher da onde você quer recuperar Vou vir aqui E vou vir aqui e começar Aí você pode escolher os tipos de arquivos aqui Então pode acompanhar Vou deixar todos aí pra ver o que eu vou conseguir recuperar Então vamos vir aqui, ó Verificar todos os arquivos Vai começar a verificação aí Aí é só aguardar Vamos aguardar Porque aqui vai demorar um pouquinho Já tô vendo que pode demorar um pouquinho Lembrando que eu já fiz vídeo mostrando Como baixar e instalar ele no seu computador Vou deixar o link completo aqui embaixo na descrição Aqui você pode acompanhar Que ainda está em 12% Mas dá pra gente já navegar entre os arquivos Se liga só Estão podendo acompanhar que aqui mostrou duas pastas Eu vou vir aqui, ó Arquivos existentes Você pode tentar na outra Eu fui tentando Vamos tentar aqui, ó Vamos entrar aqui em fotos filha Olha quantas pastas que tem Cada pasta aqui está recheada Está lotada de fotos Olha só Vamos entrar aqui Chada Annalise Vamos entrar aqui Vamos ver, ó Se eu clicar aqui duas vezes na foto Vai dar uma travadazinha, ó Deu uma travadazinha Mas já vai abrir Quer ver? Olha só Estão podendo acompanhar Vai estar meio borrado as fotos aí Pra eu não ficar mostrando fotos dos outros aqui no vídeo Que senão dá problema Dá problema pra mim Estão podendo acompanhar Mas as fotos estão, ó Estão perfeitas As fotos estão perfeitas Não perdeu qualidade nenhuma Nenhuma mesmo Vamos entrar aqui nessa daqui pra ver Show de bola, cara Show de bola É um programa top E isso porque ainda está em 13% Beleza? 13% Entrei aqui numa pasta Olha só Até a filha dele Criancinha Bebezinha, ó Está aqui Estão podendo acompanhar Se eu não me engano Essa foto Está mostrando aqui Que é de 2019 Agora vamos aguardar Que ainda está em 14% Vai demorar um pouco Daqui a pouquinho eu volto Voltei E vou falar pra vocês Depois daquele escaneamento Fez outro escaneamento Demorou cerca aí De umas 3 horas Brincando 2 horas e meia 3 horas Mas aqui vocês estão podendo acompanhar Que já terminou Foi encontrado mais de 7 mil arquivos Dá pra você ver também, ó Vista de arquivos Você pode ver por fotos Vídeos, coisa e tal Você pode entrar até aqui em fotos Aí vai Vai nas pastas E você pode abri-las, ó Estão podendo acompanhar Aqui eu vou estar tentando recuperar Tudo Todos os arquivos Fotos, vídeos, tudo Então eu vou vir aqui, ó Selecionar Tudo, ó Aqui no caso é o pendrive todo, ó Selecionei tudo Até os arquivos aqui, ó Deletados Vou vir aqui, ó Em recuperar Vai estar mostrando onde que eu quero salvar Vou estar salvando aqui no disco Local D Que tem mais espaço Vou colocar aí nova pasta Nova pasta 4 Show de bola Vou deixar selecionada Vou colocar aqui pra recuperar E esse procedimentozinho aqui Eu vou falar pra vocês Demora também um pouquinho Vai demorar Então só tá aguardando Mais uma vez Tomei chá de cansaço Mas já acabou Deixa eu vir aqui No disco local D Lembrando Que ainda tá corrompido, ó Estão podendo acompanhar aqui Que o pendrive tá corrompido ainda Se eu for entrar, ó Vai aparecer erro Coisa e tal Mas, ó Os arquivos estão aqui No disco local D Que eu coloquei Nova pasta 4, ó Aí aqui Aqui Estão podendo acompanhar Isso tudo aqui, ó Vamos vir aqui Analise 1 Isso aqui eu posso mostrar Estão podendo acompanhar, cara Olha que beleza É muita foto antiga Muita foto antiga mesmo E vou vir aqui, ó Analise 2 Tudo aqui Tudo aqui mesmo Vamos vir aqui, ó LG K10 Power Ah, tem fotozinha aqui Até do cadete dele da época Olha só Cara, olha essa foto aqui Até o dia que a gente foi Num sítio lá Olha a piscininha Então basicamente Foi esse o vídeo Esse vídeo aqui Não tô ganhando nada Fazendo ele Nada Não é patrocinado Tô fazendo mais Porque eu sei que muita gente Passa por isso E olha O programa realmente funciona Ó, pra vocês verem Vamos ver quantos gigas Tem nessa pasta aqui Que eu recuperei 20 gigas Olha só Então basicamente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra quem assistiu Olha, vira o que funciona Tô até a próxima E valeu